O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que renúncias não previstas no orçamento deste ano aqui causam um rombo de 32 bilhões de reais nas contas públicas. Marília Sena. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai levar ao presidente Lula o que foi discutido até agora em relação ao impasse sobre a medida provisória que reonera gradativamente a folha de pagamento de 17 setores da economia. A MP apresentada no ano passado é uma tentativa de amenizar os efeitos da renovação da desoneração da folha até 2027. O incentivo fiscal, que ajuda a proteger empregos, foi promulgado pelo Congresso Nacional no ano passado. Mas, de acordo com o ministro da Fazenda, o rombo para os cofres públicos pode ser de 32 bilhões de reais em 2024. Então, tudo somado, nós estamos falando de 32 bilhões, que não estão previstos no orçamento. Então, toda a nossa disposição é a mesma de 2023. Aliás, essa medida foi tomada em 2023. A disposição de apresentar os números e apresentar alternativas para que nós possamos acomodar isso da melhor maneira possível. Com que objetivo? Com o objetivo de continuar abaixando o juro, de fazer a economia voltar a crescer. Então, o papel da equipe econômica é colocar as coisas no lugar para a economia funcionar bem. Além de Lula, Haddad também deve se encontrar com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, para a negociação. De acordo com o ministro, os dois já conversaram por telefone. Mas o ministro prioriza um encontro presencial. Eu fiquei de conversar com o presidente Lula, devo fazê-lo amanhã. Devo conversar com o presidente Lira, do qual dependem algumas decisões formais e de mérito. Isso deve acontecer na quinta ou, no máximo, na sexta de manhã aqui em Brasília. Tivemos uma conversa, não é a primeira, mas tivemos uma conversa hoje por telefone, em que avançamos nos assuntos. Integrantes do governo defendem que não há pressa para a negociação da medida provisória. O prazo de tramitação de um MP no Congresso Nacional é de 120 dias. Os líderes do governo defendem que todos os setores sejam ouvidos em busca de um equilíbrio fiscal nas contas públicas, como ressaltou o deputado José Guimarães. O ministro Haddad está conversando com os dois presidentes e a ideia é conversar muito para buscar o entendimento necessário que preserve os interesses do governo e aquilo que o Congresso pensa. Não tem nada definido, é mais uma reunião de formalização das opiniões daquilo que está sendo conversado, até por conta da minha missão como líder do governo. Nós temos tempo de sobra para negociar, o Congresso só volta no dia 5, né? A última semana será uma semana de intensas articulações aqui em Brasília. Haddad se encontrou na segunda-feira com o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. Mas, segundo o líder do governo na casa, senador Jax Wagner, nenhuma decisão foi tomada. Nos bastidores, líderes partidários afirmam que o governo pode enviar uma nova medida provisória sem reoneração gradual.